Oi gente, eu sou a Aline Sinério, esse é um vídeo inovador aqui no YouTube, nunca vi ninguém fazendo, que é Procurando Looks da Shen na minha cidade. Eu adoro as peças da Shen, acho elas super bonitas, elegantes, descoladas, românticas, tem uma série de estilos, mas às vezes você precisa de um look para esse final de semana ou até mesmo para amanhã E você não pode pedir na Shen porque só chega depois de um mês. Pensando nisso, eu resolvi procurar alguns looks que eu selecionei na Shen E procurar na minha cidade, procurar em shopping, no centro e ver o que é que eu acho mais parecido ou até mesmo bem igual Então é isso, eu vou mostrando para vocês, vou procurando, vou em shopping e vamos ver o que é que eu acho aqui na minha cidade Tchau 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 Já estou na minha casa, provavelmente bem um pouco mais suada, mas enfim Achei algumas peças parecidas assim, bem bonitas até Teve umas que eu tive que comprar online, pedi no Instagram porque não tinha Mas eu vou mostrar para vocês, vou mostrar as inspirações da Shen Eu já fiz um vídeo de comprinhas na Shen, vou deixar o link aqui embaixo para vocês Onde eu mostro compras mesmo que fiz no site Tive peças bem lindas, tem crópedes, enfim, muita coisa linda Então vamos lá conferir, eu não sei nem por onde eu começo Porque eu queria tanta coisa na Shen, mas enfim, eu fui pesquisando Foi olhando o que era mais viável comprar E é isso Começar por calça Gente, calça folgada assim, estilo mais, sei lá, estilosa, enfim Na Shen tá muito em alta Na verdade, não só na Shen, em várias lojas assim, eu percebi que lojas com C&A estão investindo muito em looks assim Mais descontraídos, coloridos até Mas eu ainda gosto dos mais pretos assim Você pode ver que tem, você vai perceber que tem muita peça branca Eu gosto assim de looks neutros Mas estou tentando mudar isso, vou ver se eu compro coisas mais coloridas Enfim, sempre quis essa calça assim Mais folgadinha, né Olha, ela tem elástico aqui na cintura Essas aqui você encontra muito na Shen de moletom Mas você encontra também de tecido Só procurar bem Porque, gente, não tem como usar moletom aqui na minha cidade Minha cidade é bem quente Então você tem que procurar uma coisa mais de tecido E até mesmo é bem mais chique Olha só, ela tem essa na perna dela também, ela é de elástico Então você pode usar tanto como um tênis Para ficar mais estilosa Ou como salto para ficar mais arrumada Eu amei Essa não foi em shopping Foi em uma loja aqui da minha cidade que tem roupas bem bonitas E custou em média R$65 ou R$70, eu não me lembro Mas também é um preço assim bem parecido com o da Shen, eu acredito Mas, né, você pega na hora e experimenta Mesmo assim, amei A próxima peça que eu vou mostrar para vocês É uma peça assim que está no meu carrinho de compras há muito tempo Mas eu nunca comprava Que era um body Eu amo body, eu gosto quando fica justinho assim o corpo Para usar com short jeans ou com calça jeans Fica lindo Esse aqui é um body reto, tá? Olha, ele fica assim É um body reto branco Com alcinhas fininhas Ó, finalzinho dele é assim E ele vem com bojo Eu não sei se o da Shen, ele vem com bojo Mas esse aqui vem com bojo Que é ótimo Que você não precisa usar sutiã E esse aqui eu rodei a minha cidade Procurei Procurei Não foi fácil achar Já garanto a vocês Já digo logo a vocês Não foi fácil achar Tive que procurar uma loja do Instagram Que vende roupas assim bem parecidas com a da Shen Só que eu não sei se entrega para todo o Brasil Então não vou recomendar Por isso Mas assim, pelo top Quer dizer, pelo body A qualidade assim ficou É bem boa e ficou bem confortável Acredito que a produção própria da loja Não tem marca, entendeu? A produção própria da loja E foi R$25,00 Eu amei, tá? Amei Achei também a esse preço Gente, olha só Eu não estou aqui Falando para vocês não comprarem na Shen Nada disso, tá? Não me entendam mal Eu amo os looks da Shen Só que Eu só estou fazendo esse vídeo com o intuito de Pegar as pessoas na hora, entende? Mas eu vou continuar comprando Inclusive vai ter vários vídeos assim De compras na Shen ao longo do canal, tá? Não me entendam mal A Simuí tem uma coisa mais elegante, né? Eu adoro essas blusinhas assim, ó Com esse caimento Eu amo Então não seria diferente Na Shen tem várias no meu carrinho De manga bufante Manga até aqui, ó E... Eu estava observando na Shen Que eu vi as fotos E os tecidos pareciam ser bem transparentes Na verdade, muita roupa da Shen é transparente Mas você tem que pesquisar, ler comentário Para saber se é mesmo E eu vi que tem algumas Mangas assim Que pareciam que ela era transparente Assim Essa parte não Mas eu pensei que na manga era transparente Eu não queria Então fui atrás de mim Então fui atrás da minha cidade E muita gente E muita gente usa essa parte de trás Mais chique Foi em uma loja online mais chique Essa peça aqui custou 100 reais Pra você ver que nada são flores, né A Shen ganharia assim de preço disparadamente Porque geralmente é 50 reais no A Shen E você ainda ganha desconto, né Dependendo do cupom Dos pontos E essa peça aqui foi 100 reais Eu não me arrependo Mas acho... Não me arrependo assim Por o tecido ser muito bom e tudo mais Mas assim Achei salgadinha Mesmo assim Valeu a pena Agora vamos para as mais basiquinhas, né gente Na Shen tem muita peça canelada Que tá super em alto Super na moda Todo mundo tá usando canelada Olhem só Essa blusinha Ela é de gola alta E manguinha Muita gente tá usando esse estilinho Com calça jeans Fica muito chique Muito bonito E essa aqui é um tom de verde militável Bem bonito Eu achei bem bonito assim a cor E é uma blusa assim Bem coringa, né Você pode usar em qualquer ocasião Esse tipo de blusa Dependendo do restante do look Você pode montar várias versões diferentes Essa aqui eu devo ter pagado uns 35, 40 reais Malinha super boa e gostosa Essa eu amei Outra peça canelada Que essa com certeza Se você compra na Shen Eu acho que com certeza você já comprou Que é o vestido tubinho preto Eu não tinha ele ainda E eu fui atrás e graças a Deus Achei assim muito fácil No centro da minha cidade Olhem só É um vestido tubinho Canelado Preto, né gente Suja bastante Mas enfim Ele é um tubinho Que fica assim Incrível No corpo Assim, valoriza Eu amo tubinho E eu tava Tava faltando um preto Assim, pra mim Preto é o mais básico, né gente Compre o preto primeiro Esse estilinho aqui Você encontra vários na Shen E de várias cores Enfim Muito clássico Inclusive eu comprei um tubinho branco Da Shen E mostrei tudo lá no meu vídeo, tá Então vamos conferir De peça de academia Não achei nada parecido Com aquelas calças, né Que empinam bumbum Enfim Tem essas calças aí Que tá aparecendo na tela pra vocês E que são muito populares, né Todo mundo compra Não achei nada parecido Aqui na minha cidade Realmente tenho que comprar na Shen Mas eu queria então Busca de top Alguma coisa assim E vi um top na Shen Tipo, cinza básico Mas eu não achei o top Eu achei uma blusinha Que é muito parecida, velho Muito Olha isso Tipo, igual Só que é uma blusa E o top, né Ele é a metadezinha Mas eu posso mandar Fazer um top assim, né Cortar Cortar assim E ficar um topinho Então eu pensei nisso E essa blusinha aqui É uma regata básica Que também você encontra Em qualquer lugar E essa aqui foi barata, viu Eu acho que essa foi 15 Ou foi 20 Enfim Ótima comprinha E parece com uma da Shen E pra finalizar Eu achei um bodyzinho Esse aqui Nessa cor azul Gente, olha que lindo Esse azul Esse tom de azul Eu acho maravilhoso E é um body Como se fosse o branco Só que ele é liso E esse assim Eu acho que é idêntico Ao da Shen Porque ele não tem bojo Ele é lisinho Bem lisinho Eu acho que é idêntico Ao da Shen Bem confortávelzinho E ótimo pro dia a dia E aí, gente Vocês gostaram Dessa proposta de vídeo Procurando assim Glutes da Shen Na minha cidade? Se você gostou Por favor Clica em gostei E comenta aqui embaixo Que eu posso trazer Mais vídeos assim No canal E é isso Um beijo E até mais E até mais